A Síria abarca a região das três primeiras grandes civilizações, Suméria, Babilônia e Assíria. Foi território ocupado parcialmente ou totalmente pelos mais antigos impérios, como egípcio, persa, grego, romano, bizantino, árabe, mungol, turco e francês. Foi na Síria, mais precisamente em Damasco, que Saulo de Tarso se converteu ao cristianismo após avistar Jesus Cristo e como Paulo iniciou suas pregações. A Síria possui como capital a cidade mais antiga, continuamente habitada de todo o mundo, Damasco, moderna e com uma razoável vida noturna. Ainda sob guerra localizada em algumas regiões, a Síria tenta se reerguer e é o local mais barato de todo o mundo para se viajar. Lá você encontrará locais belíssimos, sítios históricos deslumbrantes, um povo gentil e uma comida para lá de saborosa. Porém, considerando-se as guerras localizadas e a movimentação dos atores internacionais envolvidos nesse conflito, convém pesquisar a situação local através do consulado ou da embaixada da Síria antes de viajar para lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL